E aí galera, Alexandre Leps aqui, desculpa estar um pouco atrasado nesse conteúdo do Elden Ring, mas como alguns de vocês já devem saber, eu estou de férias, então literalmente não estou ficando em casa, basicamente estou viajando, quando eu volto em casa eu tento adiantar alguns vídeos, gravo algumas coisas que saíram e tudo mais, então por isso que eu não postei o Elden Ring no dia, mas eu não queria deixar de falar desse jogo, visto que é um dos jogos que mais me chamaram atenção até agora e acredito ser um dos jogos que eu mais vou jogar em 2022, tá? E bem, a gente vai fazer aqui um react, porque eu vou pausando literalmente, comentando com vocês coisas que eu gostei, coisas que eu não gostei do jogo, acredito que a galera que está no hype aí vai assistir, trocar aquela ideia, deixar a opinião de vocês, eu quero muito saber também, tá bom? Então, à medida que o vídeo for passando, não esquece de deixar avaliação, comentário, dessa forma o YouTube entrega o vídeo para mais pessoas, dá uma olhadinha aí também na descrição, as redes sociais se você puder dar uma moralzinha lá, agradeço muito e eu deixo algumas recomendações aí na descrição também. Isso aqui foi o gameplay que foi mostrado, tá pessoal, recente aí pela... Pela FromSoftware, direção de arte, linda, linda, linda. Aqui é a fogueirinha, ó. Chamada de local de graça. Ocasionalmente, a graça vai se manifestar mostrando alguns locais brilhantes no mapa que vai servir meio que como um guia, digamos assim, como um guia para a história principal, talvez, né? É uma mecânica que me preocupa um pouquinho, tá? No Zelda Breath of the Wild, que foi um jogo que deu muita liberdade para o jogador, assim, basicamente o jogo inteiro, eu acho que você tem 4 ou 5 marcações só no mapa, e de resto, você explora tudo, tudo ao seu bel prazer, à sua escolha, tá? Então, quanto menos eles guiarem, melhor, mas eu acho que assim, tem que ter um guia mínimo, porque eu acho que o mundo expandiu muito, né? E tá muito mais aberto, digamos assim, para o jogador se perder, agora é muito mais fácil, então... Se eles colocarem na medida certa, eu acho que não vai ser o problema, não, mas tem que dosar bem isso aí, tá? Então, a gente pode seguir essa direção ou explorando a direção que a gente quiser. Aqueles carinhas que a gente já tinha visto nos vazamentos, né? Puxando a carroça, direção de arte maravilhosa, ali de fundo, né? Aquele misto de amarelo com escuridão, com dark, tá bonito demais. Olha o dragão, olha ele vindo lá de longe, mano. Muito, muito, muito da hora, velho. Aqui a gente já tem um pouco do peso da trilha sonora, ó. Aqui tá muito da hora, enfrentar ele de cima do cavalo também, né? Tá interessante a abordagem diferente, né? Castanar magia ali, eu gostei também, do efeito visual, tá muito bonito. Isso em 60 frames, essa luta aqui em 60 frames, né? Vai ser gostoso demais, cara, gameplay. Ó, olha que fluidez. A aguinha ali de fundo também, ambientando bem, 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 bem... Isso aqui é um boss opcional, né? Tipo, você tá ali, explorando a mão da aberta, tem um encontro, às vezes vai ser muito marcante. Aqueles personagens... Característicos, né? Da Fran Software, sempre tem algum personagem... Caricatural, né? Alguma coisa assim, pra dar aquele... Pra dar um frescor, né? Tipo assim, é aquele mundo que é dark demais. Gerar umas teoriazinhas, é... Uma desconstração, basicamente, né? Esse cara é um jarrinho, ele pede nossa ajuda. Eu vou passar aqui... Basicamente, vai dar uma porradona ali. Mas é alguém que a gente deve ajudar aí no meio do jogo, tá? Um NPC... A gente vai dar aquele help. Ah, que... Nossa senhora! Olha, isso aqui é um wallpaper pronto, né? Lembrando que isso aqui é um ponto de vista só do mapa. Um ponto de vista só do mapa. Eu acho que vai ter tantos... Tipo, de cada local desse que você visita, Isso aí tem uma visão relativamente bonita, assim, Do... Um panorama em geral do restante do mundo, né? E cara, que coisa linda, hein? Isso aqui é o quê? Nenhum por cento do mapa? Olha como tá. Muito, 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 muito bonito. Uma ponte ali de fundo, um castelão lá na frente. Cara, isso aqui eu... Eu amei isso aqui, cara. Eu amei demais isso aqui. Esse mapa... Lembra, sei lá, cara... Senhor dos Anéis. Lembra esses mapas... Bem feitos, de RPG, sabe? E o que eu mais gostei, Que é uma das coisas mais marcantes ali no Zelda Breath of the Wild, O pessoal odeia quando a gente cita ele, Mas, cara... Ele foi um marco nisso, né? De exploração, de você poder marcar as coisinhas no mapa. O The Witcher 3 também tem isso. Você marcar, né? O The Witcher, acho que até... Trouxe isso antes ali do que o Zelda e tudo mais. Mas o Zelda deu uma liberdade maior nesse sentido, né? Marca ali onde tem um mineralzinho, onde tem um inimigo forte, onde tem um material de craft. Cara, isso é... É a exploração genuína de um mapa mundo aberto, sabe? É uma parada que, tipo assim... Se esse jogo tiver mais ou menos essa pegada, essa liberdade enorme... E um mapa... Sabe? Com muita coisa... É um jogo aí que o pessoal vai jogar cinco anos, mano. De diversas formas diferentes. E, putz... Você poder fazer essas marcações... É literalmente muito, muito, muito interessante. Tá muito bem desenhado, muito bonito, né, mano? Tem essa parte da água... Que é curioso, né? Será que a gente vai poder explorar alguma coisa da água? Marcar, ó... Armas, inimigos, minerais, materiais de craft. Locais que você não conseguir explorar e pode voltar depois. Aqui, ó... Esses beacons aqui é do Zelda, ó. Isso aí, ó... O Zelda fez isso. Ele cria um portal... De luz... Ali... Que te facilita muito visualmente falando, né? Pra você se guiar e tal. Tipo, fica muito mais natural, assim... Você seguir um ponto específico do mapa. É bem legal. Bem legal essa mercânica. Gostei da água... Gostei da água... Sonorização tá boa... Cavalgada tá bem interessante... É o nosso cavalo... Nosso cavalo é meio mágico, né? Pondes espirituais podem ser usadas... Para ser lançadas no ar. Os locais que a gente pode fazer essa exploração vertical com o cavalo, né? Aqui, isso aqui pra mim tá outro brilho, tá? Outro brilho. Que pra mim é um brilho que a gente teve no The Witcher 3. Passagem de clima... Tipo, do The Witcher 3 é uma das mais lindas pra mim... Dessa geração. Continua sendo, tá? E... Aqui a gente vai ter isso também. Muito bem implementado. Pelo que eu vi, tem uma telinha... Que parece que tem tipo uma contagem do dia, assim... Eu acho que vai ser mais ou menos o mesmo esquema, sabe? E, cara... Eu acho que... Esse mundo aberto já é... Naturalmente lindo. Você vê agora... Esse clima mudando, ó... O céu mudando ali o tempo inteiro, né? Direção de arte da From Software... Que manda bem. Mas eu acho que... Tipo assim... Uma coisa que o Zelda fez bem... Utilizar o clima como... Batalha, por exemplo. Você pode colocar fogo no campo, né? Quando você tá lutando ali... Sei lá... Eletricidade... Às vezes você não podia usar uma arma... Metálica... Quando tá chovendo... O que a From Software vai poder fazer com isso? Eu acho que o clima vai mudar os inimigos que aparecem... De repente você pode usar uma estratégia de batalha baseada no clima... E eu acho que a From Software vai fazer isso, cara. Isso pode ser muito bom, né? A gente não sabe ainda... Não dá pra ter certeza... Mas vai que... Vai que... E só de ter essa passagem de clima... Dependendo do horário... Você conseguir acessar uma... Masmorra... Enfrentar algum inimigo específico... Nossa... Já vai ser tipo... Uma novidade grande... Para... Franquias da From Software, sabe? E como a From Software vai utilizar isso também... É algo interessante... E é bonito, cara... É bonito... Você tá explorando ali... Tipo, o clima modificando... É chuva... Será que vai ter gelo? Será que vai ter alguma... Outra coisa, né? Será que o nosso personagem vai ter que... Pensar em algo assim também? Itens... Dependendo do clima que estiver rolando? Não sei... Mas eu acho que... A From Software não vai perder a oportunidade... De usar o clima... Para... Colocar algum estilo de gameplay no meio, não. Uma oportunidade... Muito boa para passar... Aqui mostra que... Tipo, tinha uma carruagem... Aqui a gente vê um pouquinho do... Manual de Craft... Que também é algo novo, né? Para a franquia... Vai ser muito interessante também, né? Uma das coisas legais... De um mundo aberto é isso... Essa exploração... Tipo... Você... Realmente pegar os recursos do mundo... E começar a craftar as coisas... É uma das coisas mais legais aí... Permite também... Tipo assim... O cara fazer uma linha de gameplay... Completamente diferente... Ah... Tipo... Eu vou tentar rushar essa área aqui... Dá para eu rushar essa área aqui... Se eu craftar tais itens... Só que esses itens estão lá naquela outra área... Então... Tipo assim... Dependendo dos itens que você consegue craftar por área... Isso permite você fazer... Rotas diferentes para zerar o jogo... Então... Quando você recomeça o jogo... Não... Eu vou conseguir rushar agora... Por essa área aqui... Só que antes eu vou passar por aquela... Pegar aqueles itens ali... E agora eu consigo passar por essa área... Que antes parecia impossível... Mas graças a essas flashes... De sono... Ou alguma coisa do tipo... Eu consigo passar por essa área... Que antes era muito difícil... Então a forma como eles espalham esses itens... Permite um fator replay do jogo... O que é fantástico... A gente tem aqui também... Algumas... Os atributos... Né? A principal... O que eu não sei aqui... Esse Mind... E o Arcano que tinha no Bloodborne... Não sei se vai ser... Para aquelas magias... Agora que você pode castar... Você pode... Meio que invocar... Alguns... Como se fosse uns... NPCs... Assim, né? Para te ajudar e tudo mais... Equipe Load aqui também... Discovery... Tem uns... Uns bloquinhos de memória aqui também... Então vai ser bem pegado a Dark Souls mesmo... E agora meio que juntando... Os atributos gerais, tá? Aqui, ó... Nesse ponto, por exemplo... Ele construiu uma... Uma flecha de sono... Com esses materiais... Para ele fazer a abordagem... Na... Carruagem que estava ali... Se liga só... Ó... Vai dar uma flechada só... E o cara já vai cair, ó... Dormindo... Isso é interessante, né? Já vai te possibilitar... Várias estratégias diferentes... De abordagem... Para uma masmorra, por exemplo... Dependendo do... Do material que você tem... Ali... Se vocês não repararam... Ali ele deu um ataque aéreo, né? O ataque aéreo... Normalmente quebra... A barra de guarda... Do inimigo mais fácil... Do que um ataque normal... Então ele pulou atacando... Quebrou rapidinho... E no segundo ataque... Ele já matou... Ele é um... Ele é um... Um weapon... Art, né? Alguns ataques únicos... Que a gente vai ter... Vai aprender aí... De alguma forma... Talvez... Meio na pegada do século, né? Você vai aprendendo... As habilidades ali... E tal... E vai aprendendo... Alguns... Alguns tipos de ataques... Ó... Tem três... Podemos convocar espíritos... Aí eu acho que... Vai variar... De classe... Talvez... Tem um detalhezinho aqui, ó... Acho que ele dá uma flechada... Quer ver? Ó... Ele vai dar uma flechada... Num cara que invocar outros, ó... O cara ia... Usar um... Um berrante, ó... E ele dá uma flechada... No cara... O pessoal tá com medo... Disso aqui... Meio que quebrar o jogo, né? Você... Enfim... Ficar invocando esses NPCs... E facilitar demais... Aqui... A maior... A questão é se a FromSoft... Vai balancear bem ou não... Isso... Se... É uma magia fácil de você ter... Você vai ter que buildar especificamente... Pra invocar esses bichos ou não, né? Mas... Isso faz parte do... Balanceamento do jogo... Se não balancear bem... Pode ficar ruim mesmo... Pode facilitar, né? Olha esse lugar... Já mudou completamente o visual... Puxado pra amarelo... Deve ser... O horário também, né? Deve estar no fim de tarde... Lindão, né? Multiplayer from other worlds... From cooperative... To PvP... And invasions... Aí o... Uma coisa que eu gostei do... Muita gente não gostou, né? Mas eu prefiro... Assim... É que agora... As invasões só vão funcionar... Quando você tá no multiplayer com seus amigos... Então se você tá no multiplayer... Você pode invadir e ser invadido... Só que se você tá no solo... Online... Você não é invadido... Então não prejudica o seu progresso aí... Eu acho que eles pensaram... Nos jogadores em geral, né? Porque às vezes tem gente que não curte a invasão... E era invadido... Então agora só rola a invasão... Quando é multiplayer, tá? Eu particularmente prefiro... Não sou muito um jogador de PvP, tá? E... E... Tando no multiplayer... Eu acho que fica legal... Fica divertido... Mais divertido a mecânica, né? E... 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 Tem que ver como é que vai ser, né? Porque tem muito PvP, né? Que é muito forte na franquia também... Não sei se isso vai ser um modo específico... Pra quando for... Player vs Player, né? Aí o modo Stealth... Do Sekiro, né? Aí parece que tem um boss de área, ó... Não, não, não... Tipo... Tem uma estatuazinha ali do lado também... Não sei se vocês viram... Não sei pra que que ela serve... Ó, as magias estão bem bonitas... Deve ser um boss opcional... Ou pra você prosseguir nessa área... Ou não necessariamente você tem que derrotá-lo, né? Acho que tem que sim, ó lá... A porta tá fechada, dourada... Então tem que derrotá-lo... Não é opcional... Não é necessariamente opcional, né? Pra avançar tem que... Tem que derrotar... O boss tá forte, né? Tá com uma variedade de golpes bem grande... Não parece ser fácil... Não parece ser fácil, ó... Olha essa magia... Muito... Tá muito bonito as magias... Aqui, exploração vertical, ó... O cavalo é mágico, né? Não tem mais dano de queda... Também... Se tem dano de queda... Pelo menos... Reduziu muito, né? Reduziu muito... Pra... Por conta do lado... Aberto do mundo... Acho que mais pro... Dar liberdade de exploração... Sem tanta preocupação com isso... Uma masmorra... Logo na entrada da masmorra... A gente já tem um... Já tem uma fogueirinha, né? Catacumbas, cavernas, minas... Outras masmorras... Podem ser encontradas... Enquanto você explora o mundo... Curioso pra saber... Como é que... Quais são as recompensas... De exploração, né? Tesouros escondidos e tal... Aí parece ser um NPC... Que a gente tá fazendo... Alguma quest pra ajudar ele... Não sei... Passar ele secreto... E o tesouro ali... Bauzinho com a corrente, né? Parece que vai ter... Os bauzinhos falsos também... Quando a corrente é invertida e tal... Os mimicos, né? Aqui parece ser uma cutscene da história... Cabelão branco do personagem... Essa personagem... Eles são muito bons... Eles são muito bons pra fazer... Esse... Aí, ó... Eu sou Melina... Melina... Olha essa voz dela... Voz massa, né? Sempre um personagem meio... Misterioso, né? Olha o olho dela... Tem umas garras ali de... Eu ofereço a você um acordo... Eu ofereço a você um acordo... Olha esse castelo... Tem Peswell... Uma masmorra grande... De grande escala... E já é um... Tipo um castelão principal mesmo, né? Ih... Tá bonito, hein? Tá bonito... Assim que você entra... Já... O NPC ali já... Já conversa... Puxa papo... Você é um Tarnished... Um maculado... Eu não recomendo... Usar o portão principal... Para andar no castelo... Ele é bem guardado... Com mãos velhas e experientes... Tente essa abertura aqui... Os guardos não sabem... Da existência dela... Se vai entrar no castelo... Sem ninguém saber... Aí ele... O jogador pode escolher... Não... Eu vou ir pela entrada principal... Eu vou ignorar... O que você tá falando, né? Bem... Se você... Passem através das portas... Eu sinalo-los para abrir... Mas, é claro... Eu não sugiro que faça isso... É interessante, né? Que a gente fica curioso... Para saber... O que que tem ali... Eu imagino que depois a gente foi explorar pelo jeito mais difícil ali, né? Ó, open the gates. Aqui, por exemplo, lembra muito aquela parte do Dark, do Demon's Souls? Tem as flechinhas? Você ganha até um troféu por passar dessas flechinhas rolando, né? O Demon's Souls. Eu acho que dá pra passar ali, por exemplo, rolando. Então, vamos tentar entrar no momento certo. Ó, castou ali uma espécie de magia que invoca dois caras. A gente tem um momento, ó. Ele tava com uma lança, vocês viram? Essa alternância de armas tá interessante também, né? Tava com uma lança, foi pra espada. Esse golpe aqui é do Sekiro também. A alternância de uma lança pra espada, né? Tá com um arco agora. Exploração de dungeon não vai ser fácil, né? Muito fácil você cair. É interessante que parece que ele tem muitas estratégias possíveis, aí, de abordagem, né? Complicado, né? A gente vê os Speed Runes borlando as estratégias. Aí, ó. Aqui já dá pra ter uma noção, ó. Do que você pode fazer. Tipo, de abordagem. Sair pulando em cada canto, né? Tipo, tentar entrar numa área pra um lugar que não é tão previsível e tal. Isso é um lado que vai ser muito interessante. As rotas que cada jogador farão vão ser bem distintas. Não só dentro de masmorras, mas no mundo aberto como um todo, né? Aqui a gente encontra o Roger. Ele fala que... Tá procurando algo no castelo. Esse lugar é lotado de caçadores de maculados. Eles sacrificam o nosso povo pra fazer enxertos. Eles matam os Tarnished e pegam as partes do corpo pra... Pra... Tipo, fazer enxerto igual a gente viu naquele boss, né? Vocês viram essa águia aqui de da hora? Tipo... O cara meio que tem uma águia própria, né? Ó. Ó que da hora. Essa parada de enxerto é pesada, né? Essa parada de enxerto é pesada, sem um propósito em mente. Perryzinho. Esse aí tá bebendo mesmo esquema do Dark Souls 3. Castelão lindo, lindo, né? Aí chegou no Afog. Nessa próxima luta de boss, nós desafiamos um dos demigodos. Rulor de Stormvale, Godric the Golden. Ó, ó o cara. Cheio de enxerto. Conceda-me tua força. Será que a gente vai conhecer algum NPC que faz enxertos? Tem um momento que a gente usa uma mão de dragão pra fazer uma magia e tal. Esse cara aqui, inclusive, usa essa magia. Tem hora que ele usa, tipo, uma mão de dragão enxertado, assim, e solta um fogo. É que a gente vai conhecer algum NPC que faz esse tipo de enxerto? Eu acho que sim. Sou mestre de tudo que é áureo, tudo que é dourado. Emboiou a arma. Os movimentos estão muito bons, né? Tá com uma variedade de movimentos pra estratégia de batalha que parece estar muito interessante, ó. Invocou. Ó, mágica na espada. Os golpes ali com sinalização do vento, tá vendo, ó? A mão de dragão soltando magia de fogo enxertada no braço dele. Esse boss tá com uns ataques de alcance bem, ó lá, ó, bem sinistro. Ó, pegou. Isso foi apenas uma breve introdução dos fundamentos básicos. Mais detalhe, cara, acho que ainda tem muita coisa, viu, pra revelar. É como eles falaram, né? Tipo, os fundamentos ainda. A gente não sabe como a morte vai influenciar no Elder Ring ainda, né? Tipo, pode ter tantas mecânicas ainda pequenas, tipo, não sabemos ainda se o clima vai influenciar no combate. Não sabemos como é que vai funcionar esse lance da passagem de tempo certinho. Mas, pelo que eu vi numa tela, parece que eu observando aqui, eu não reparei, mas em algum canto eu vi que tinha um reloginho no menu, assim, sabe? Me conta que hora do dia é. Então, acho que isso vai ser interessante. Tem muitas mecânicas pequenas aí que, tipo, acho que vão trazer originalidade aí pro Elder Ring, tá, pessoal? Boss fight parece bem desafiador, esse boss aí que foi mostrado, né? Bosses de área também não parecem estar fácil, aquele cavaleiro lá parecia bem difícil, o dragão parece bem difícil. E eu, particularmente, acho que vai ser um jogo complicado, não vai ser um jogo fácil, não. E me tá chamando muita atenção essa liberdade de mundo aberto, né? Normalmente, mundo aberto é um negócio que tem que tomar muito cuidado. Ou pode se tornar algo tedioso, ou pode ser uma exploração bem gostosa, né? Eu espero que seja esse segundo caso. Então, esse foi o vídeo, meus amigos. Tô muito ansioso por esse jogo. É um dos jogos que eu acho que vou mais jogar em 2022. Queria saber a opinião de vocês aí também. Deixa aí nos comentários, tá, o que mais gostaram, desgostaram. Não esquece de deixar a sua avaliação. Então, se quiser apoiar o meu trabalho aqui no YouTube, sempre deixo alguns links da Amazon aí na descrição. Umas recomendações pra vocês. Qualquer outro produto que você for comprar na Amazon também, se você entrar pelo link do meu canal e comprar qualquer produto na loja, Black Friday que tá chegando aí, por exemplo. A Amazon sabe que você foi indicado por mim e isso me ajuda muito, tá, pessoal? Então, é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Vejo vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço. Valeu. E fui!